Música Ontem, o Supremo disse que o senhor Eduardo Cunha era uma pessoa que usava de práticas condenáveis. Uma das práticas mais condenáveis foi a chantagem explícita feita pelo senhor Eduardo Cunha com o governo, o meu governo. Quando? Quando ele entra com o processo de impeachment e não preciso de ser eu a falar, os senhores podem olhar nos jornais daquele momento. O que acontece? Ele ameaça o governo da seguinte forma, se vocês não derem três votos para impedir que a comissão de ética da Câmara me condene, ou seja, me deem três votos favoráveis a mim. Caso contrário, eu aceito, porque quem aceita o pedido de impeachment é o presidente da Câmara. Então, essa é uma questão tão descarada que o advogado do PSDB, ex-ministro do senhor Fernando Henrique Cardoso, que entra com o meu processo, ele, que entrou com o processo de impeachment, que foi lá e redigiu esse pedido, ele disse a respeito do ato do senhor Eduardo Cunha, chantagem explícita. A prisão do presidente da Câmara, Eduardo Cunha, mexeu com o cenário político do país. No início da noite, ele anunciou que aceitou o pedido de abertura de processo de impeachment contra a presidente Dilma Rousseff. Por isso, nós começamos... O próximo deputado a votar é o deputado Eduardo Cunha, presidente da Câmara. Deputado Eduardo Cunha, PMDB do Rio de Janeiro, como vota? Que Deus tenha misericórdia dessa nação. Conto sim. Bom dia, senhoras e senhores. Hoje é 17 de abril de 2024. São 10 horas da manhã. Lira ameaça virar um Eduardo Cunha. Em primeiríssimo lugar, cumpre lembrar aqui que Arthur Lira é cria de Eduardo Cunha e pertence a um partido cujo presidente foi ministro de Bolsonaro e é bolsonarista até o talo. Antes de prosseguir, eu quero pedir a você que acompanhe o blog da Cidadania, que se inscreva no canal, curta e compartilhe os nossos vídeos, acione o sininho das notificações, que assim você nos ajuda a fazer o nosso trabalho. Eduardo Cunha estava chantageando o PT, como você viu. E aí, os petistas falaram, bom, não vale a pena peitar, porque ele é presidente da Câmara, ele pode aceitar o impeachment e há clima, sim, na Câmara dos Deputados, para aprovar o impeachment da Dilma, por uma razão muito simples, porque a Dilma estava desgastada por conta das manifestações de 2013, e também porque o Sérgio Moro começou a bagunçar a economia com a Operação Lava Jato. O Sérgio Moro começou a investir contra as empresas de construção pesada, as empreiteiras, que respondiam por 3% do PIB brasileiro. E o ataque da Lava Jato a essas empreiteiras, da forma como foi feito, iria bagunçar a economia e começou a cair a economia, cair, aumentar a inflação, cair o crescimento, aumentar o desemprego, e aí a população começou a se voltar contra Dilma Rousseff, e aquela gente que se reuniu em 2013, nas manifestações dos 20 centavos, fez aquela grande manifestação na Paulista em 15 de março de 2015, três meses antes, depois de Dilma tomar posse no segundo mandato. Aí, quando o PT fala, bom, não vamos fazer isso, porque a gente vai jogar o mandato fora, a direita vai conquistar o poder, e quem vai pagar, quem vai comer osso, quem vai roer osso, como aconteceu no governo Bolsonaro, vai ser o povão. O PT pressionado pela mídia, a mídia esperta, que queria muito derrubar Dilma, começou, Cunha ameaça impeachment e petistas discutem salvá-lo. E aí, a própria esquerda começou a criticar o PT, que não tinha que ceder. E o que é que aconteceu? O PT foi lá, e votou a favor de tirar o Eduardo Cunha da presidência da Câmara, votou contra ele na comissão de ética. Aí, sob pressão, o PT decidiu apoiar o processo contra Cunha. A sessão do Congresso inviabilizou deliberações, dizia o jornal É o País. Três deputados do PT no Conselho de Ética da Câmara dos Deputados, contrariaram o governo Dilma Rousseff, cederam a pressão de seu partido, e decidiram apoiar a abertura da investigação contra o presidente da casa, Eduardo Cunha. E o Cunha, sabendo que ia terminar na cadeia, aceitou o pedido de impeachment contra a Dilma. Em seguida, o Eduardo Cunha anunciou o rompimento com o governo, e passou a dizer que era oposição. O presidente da Câmara deu essa declaração em 2015, em 2015, não, em 2016, dizendo que agora era oposição, e em seguida aceitou o impeachment da Dilma Rousseff. Se Lula não fizer o que Arthur Lira quer, ele ameaça pegar em armas. E o que é pegar em armas? Segundo o portal Metrópolis, Espelho dele, espelho dele, haverá presidente da Câmara mais absolutista e voltado para o próprio imbigo do que Arthur Lira, do PP de Alagoas, correligionário e cria de Eduardo Cunha? Talvez Eduardo Cunha, caçado e preso por corrupção, na época da Lava Jato, e do qual Lira foi o melhor aluno. Lira está há nove meses e poucos dias do fim do seu segundo mandato como presidente da Câmara. Quer porque quer eleger um sucessor que obedeça as suas ordens e lhe assegure uma posição de destaque na próxima legislatura. Receia perder importância. Há uma maldição que se confirma a cada dois ou quatro anos. Ex-presidente da Câmara perde a reverência de seus pares e passa a ser apenas um dos 513 deputados. Está nos planos de Lira se eleger senador em 2026. Lira abre espaço à oposição e desgasta o governo após demissão do primo dele e briga com Padilha. E aí essa briga com o Padilha terminou com o presidente Lula. Ele chamou o Padilha de incompetente porque o Padilha revelou que ele estava coordenando uma tentativa da Câmara dos Deputados de salvar a pele do assassino de Marielle, de tirar o assassino de Marielle da cadeia. E aí ele chamou o Padilha de tudo quanto é nome. Padilha que é o ministro das relações institucionais, foi o ministro da saúde da Dilma. E começou a xingar o Padilha de incompetente e tal. O Lula foi lá, falou que ele era competente e que só de birra o Padilha ia ficar muito tempo no cargo. O Lula ficou com raiva, foi lá e cedeu a raiva e aí o resultado agora é esse. Lira vai criar um grupo de trabalho para discutir foro privilegiado e prerrogativas parlamentares. A discussão ganha força após a prisão do deputado Chiquinho Brazão. O Lira começa a planejar uma sabotagem do governo. O Lira vai pôr no plenário o jornalista do X-Files. Na verdade o Lira quer dar o troco em Lula. E ele prepara o troco em Lula. E esse é um problema muito grande. Após a escalada da crise com Alexandre Padilha e a demissão de um primo da chefia do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, o INCRA, o presidente da Câmara, Arthur Lira, afirmou ontem a líderes partidários que vai abrir espaço à oposição para medidas com potencial de desgastar o governo. O deputado diz que vai instaurar a instalação de cinco comissões parlamentares e inquéritos simultâneas. Movimentação que preocupa o executivo e dar andamento a iniciativas que impõem freios ao judiciário. Ideal para o Palácio Planalto era esfriar os ânimos entre os poderes. O novo round entre Lira e o Planalto ocorre em momento que o governo tenta ganhar tempo para evitar prováveis derrotas. Pelo regimento da casa, cinco é o número máximo de CPIs em funcionamento ao mesmo tempo. Entre os requerimentos que já reuniram o número mínimo de assinaturas para a instalação, estão colegiados que, por exemplo, pretendem apurar o abuso de autoridade do judiciário. Veja só. E aí, minha amiga, meu amigo, essa ação do Lira não é a pior. Isso é apenas um aviso. Ele vai causar um problema seríssimo, pode inclusive parar o país, parar o crescimento, parar tudo o que o Lula vem fazendo. E o limite do que ele pode fazer é o seguinte. Em fevereiro, a deputada Carla Zambelli colocou na Câmara dos Deputados, que é onde se aceita a pedido de impeachment, um pedido de impeachment que teve muitas assinaturas, assinaturas suficientes, quase suficientes, não são suficientes, mas são, inicialmente, são bastante assinaturas. O pedido de impeachment do Lula tem mais assinaturas do que os que derrubaram Dilma e Collor. O requerimento contra Dilma teve 47 assinaturas em 2016, o de Collor 18, e aí o pedido de impeachment do Lula já tem 139 assinaturas. E aí, o que é que acontece? Um pedido de impeachment como esse, basta o Lira aceitar para que a Câmara comece a discutir. A Câmara é majoritariamente oposicionista e de direita, é mais de direita do que aquela Câmara que aprovou o impeachment da Dilma, para que você tenha uma ideia. O risco é gigantesco. O que é que pode acontecer? Pode acontecer de o Supremo, por exemplo, se unir em torno de Lula. Se unir em torno de Lula e dizer o seguinte, porque provavelmente eles vão inventar qualquer coisa, e o pedido de impeachment ele precisa ter um crime de responsabilidade provado. E o Supremo pode simplesmente dizer o seguinte, olha, esse pedido de impeachment aí é fraude. Só que o Supremo tem um problema, está se dividindo. Ontem o Barroso, pela primeira vez, atacou. Quando o assunto é lava jato, o Barroso é lava jatista. E ele divergiu do resto do Supremo e tem mais dois ministros com ele que são lava jatistas, o Fachin e o Fux. O Fux com certeza continua lava jatista. O Fachin pode ser que não. O STF, em tese, tem maioria sim para rejeitar um pedido de impeachment contra o Lula. Porém, minha amiga, meu amigo, uma vez aprovado pela Câmara, a votação, o processo, a abertura do processo de impeachment, a autorização para o Senado abrir o pedido de impeachment do Lula, ninguém sabe o que pode acontecer. A proibição do STF pode esbarrar num fato que o Senado tem aprovado coisas contra o STF. O que sairia daí? Uma crise institucional no país. A primeira vítima de tudo isso vai ser o crescimento, vai ser a governança do país. Com um cenário desse, o dólar explode, tudo entra em compasso de espera e sabota-se de novo o governo do país. Se cair a popularidade do Lula por causa disso, o processo igual de Dilma acontece de novo. então é bom que todos pensem nisso, inclusive a esquerda, antes de tomar atitudes impensadas. Senhoras e senhores, eu agradeço a atenção e deixo meu abraço para todo mundo. Tchau, tchau, tchau.